Eu vi a carretinha do Cris vindo né, a doidechinha amarelinha, parei o caminhão e fui gravar e esqueci de apertar no botão, ai que raiva de mim cara, tá lá ela louca, aí depois que eu fui ver ele, mas não tava gravando, meu Deus, eu vou chorar Eu tô ela lá na frente, não quero andar nada, meu vazio não consegui alcançar ela nas vidas, com certeza, ah velho, que raiva de Deus, tinha ficado tão careto, mas não tava nem filmando, ai deu seu burro, desgraça, que raiva de mim Ai, 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 tá ali, eu tô chegando perto, certo, não consigo alcançar ela na subida aqui, pelo vazio Meu Deus Baixa dela tá com a livra aí, R$37,00 A bichinha sobe rapaz, por favor Olha isso, eu vou ver se consigo passar ela pra lá no tremo do Tagorevail e filmar Mas é top demais Mas é top demais Real, os guris, né? É lindo demais É lindo demais Eu não ia passar, não tia, era só pra filmar lá no tremo Não, nunca que eu vou conseguir passar aqui, pra filmar, meu Deus Culeira, acelera a culeira Ai, meu ladinho Olha os culeiras Vai pra lá na bicha, motorista É só que não é Olha, mas é... Essa dois eixinha ali não tem pra bater Vamos ver Vamos ver se eu consigo mudar uma distancia assim e vai rolando a frente e filmar Vamos ver se eu consigo mudar uma distancia assim e vai rolando a frente e filmar Sem판ão E aí "? Quase que não deu tempo de pegar ainda Tu é doido Mas correu Vou ficar aqui fogando agora Olha aí Olha o carradinho Tu é doido Olha o doido que foi pra máquina Ainda é uma bicicleta Bora pra máquina Tchau briga Isso aqui é? Rapaziada, temos aqui ó Tu tá com o Alivair, como é que é teu nome? Inácio Mandar um salve pro teu filho, Inácio? É, meu filho é Alisson Mandar um salve pro Alisson aí, da onde é que é? Cascavel pra nós Cascavel, um salve aí Alisson É nóis aí, temos juntos Beleza Temos aqui pra carregar Tu carregou já ou não? Aqui pra mostrar Ah, tu é isso aqui Vou virar a câmera aqui pra mostrar a carretinha dele É nóis Amarra direito isso aí né? Senão não vai ganhar camiseta Dê-se Ah, amarra a direita pro Galen aí Garequinha do Inácio Cascavel aí Maradão, roubar umas laranjas, tu já roubou laranjas né, laranja, roubar umas laranjas, esse macro vai carregar agora, né, como é que é teu nome? Thiago, Thiago, é o Thiago É, esse mesmo. Tô aqui pra esperar uma carada, né, uma peça, né, aqui ó. E aí, Bruno? E aí? Já tá aí de novo. Tô indo de novo, né, de bagunça. o chumas vai carregar agora soldado e é bom estamos aí quase carregados mas olha um pouquinho que temos ali atrás com uma perna como é que é seu nome mesmo? já hoje está só indo vamos pegar a próxima vai ter mais uma mais uma só já era 200 saquinhos vai dar um pouquinho mais lindo vai ficar massa vai ficar mais com uma teguinha ali tem uma teguinha que vai carregar para São Paulo está só de boa E aí, como é que é o seu nome aí? E aí, Julião. Julião. Julião Campininha, é nóis. Salve aí, Julião, é nóis. Vamos juntos. É a galera. A galera aí é o Roger. Não precisa nem amarrar a carraquinha. Não é simples, vamos. Tudo é bom. Vai sobrar lana pra caramba aí. Ele tá doido, mano. Ele tá doido, mano. Ele tá doido, mano. Ele tá doido, mano. Ele tá doido. Ele tá doido. Ele tá doido, mano. Ele tá doido, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei no bolinho. Na entrada da fazenda de Santa Fé, olha. Descarrega o laranja. Botei o caminho lá e botei pra dormir. Ah, me acordei oito e meia. Tá vendo? Tô abissando. Já acordei oito e meia. Chuva e meia. Chuva e meia, mais chuva. Dá uma preguiça de levantar. Já, e daí agora temos aí, merenda. Vai dar boa ainda, nossa. Coloquei o lenço, assim vai. É o escuridinho, né pai? Carradinha velha nem... Claro, nem sente. É o ciclo. É o macromãozinho, né lá. Dentro a zeri. Santuto é a naznou. A dan, naznou. Vem aí, Campo Largo da Roseira, Movimentos, Sextão né pai, feriado aí é, tu é louco, feriado na segunda, hoje vai ser foda, vai ser foda, tu é doido, esse povo não tem o que fazer né, tu indo pra praia, tomara que chove, final de semana e tudo, tomara, tô rezando que chove, esse povo aprender a ficar em casa, ficar em casa, quarentena, pandemia, a crise no Brasil, aí depois o arroz que tá caro, beleza, tem que ir pra cinquenta reais aquilo do arroz, aprender a ficar em casa, economizar, pra não gastar com gasolina nem nada, não atrapalhar o cara, eu cara, tem cada carro que eu vou te contar, olha não são todos, mas tem uns que olha, é, bicho feio, e nem esse dia ó, o que esse louco quer da vida, ó, dando cinquenta por hora, Pra acabar, pra acabar, meu Deus, libera, libera que eu pereci, meu, bora, dale, dale. Bem belo gravando com música, né, nem vi que música que tava tocando, pra acabar, né. Depois lá é o puxão de orelha do Jonathus, do Jonathus Henrique, 4x7. E aí, rapaziada, temos aqui no Curitiba, mais acessórios. Ó, 34 do Rodrigo. Passa a kill. Será que o troço é secado? Aí, princesa. Ó, o Max, bem bacana. Aí é doido. Nossa, essa tem que ficar até linda demais. É os guris da Elite, né, pai. Não tem o que fazer. Meu troço é na fixa, né. Nada de ar. Ar só nos pneus. São aqui no Max, aqui, pra conhecer a fera. Oi? Por quê? Esse Rodrigo é todo de vergonhado, né, Rodrigo? Bastante. Bastante. Ali já envermelhou as bochechas, cara. Arrozou as bochechas ali, ó, velho. É do filme, né, Rodrigo? É do filme, né, Rodrigo? É do filme. Né, Max? Oi? O Max tá com os cabelos voando, né. O que tem no cabelo. É, o que tem. Ai, ai, ai. Tem uma aqui, rapaziada. Vou trocar umas lentezinhas ali. Pra tarde daqui a pouco. Daqui a pouco eu tô me enrolando demais. Tá dando liga? Tem umas gambiarra que eu fiz na lente, cara. Fiz um curativo nela. Fiz um curativo. Fiz um curativo. Fiz um curativo na lente pra não perder, cara. É, eu botei uma pica ali. Que bom, né? Como é que é teu nome, Diô? Eu? Eu sou o Pé. Pé? Pézão? Pézão. E o teu, Diô? Chiquinho. 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 É... Rapaziada, quem precisar de alguma coisinha, ó. Só falar aqui... Curitiba. Marques dos acessórios. Vamos lá filmar o jaca dele, né? Hã? 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 Olha aí na cabeça. Meu caralho. Tô acerendo demais. Tô acessórios. 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 Tô acessórios.